Aparecendo um monte de jogo de RPG no Kickstarter, né? E esse aqui, cara, não se leva muito a sério. O cara não entra no portal, ele pula de mergulho no portal. Beleza, dá uma olhada na simplicidade desses gráficos. Parece que ele não se preocupa também em mostrar o melhor gráfico do mundo, não. Mas beleza, qual que é a opção? Qual que é o especial? O que tem de novo nesse jogo? Cara, primeiro que é um jogo com o mapa aberto e o foco é PVP. Ou seja, você atacando todos os players que estiver na sua frente. A parte que é realmente diferente nesse jogo é a questão da espada e das magias. A espada, você mexe, por exemplo, o mouse para a esquerda, a espada mexe para a esquerda. Então, você, para atacar, você vai ter que ficar mexendo com o mouse para a esquerda e para a direita rapidão, sabe? Como se você estivesse batendo mesmo de um lado para o outro. Se você mexe rápido o mouse, ele ataca rápido. Isso vai fazer com que a sua estamina abaixe, mas a força vai ser maior. Então, cara, é um jogo com estilo antigo. Ele dá a desculpa de, não, tem muitos jogos de hoje em dia que esquecem da jogabilidade e só se concentram no gráfico. E a gente faz totalmente o contrário. Não sei, eu acho que esse jogo podia muito bem estar na Unreal Engine 4 com gráficos bonitos e essa temática é diferente. Mas beleza, eles decidiram deixar esse gráfico totalmente antigo e ultrapassado. Mas tomara que consigam. Seus objetivos, que está meio longe, porque eles pediram 12 mil dólares apenas no Kickstarter e conseguiram nem 400 dólares. Mas, estamos na torcida, né? Boa sorte para o Baldrick.